E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. Estamos aqui pra jogar mais um episódio de Alan Wayne. No último episódio que jogamos, a gente percebeu que a escuridão tá muito mais agressiva, muito mais poderosa em nossa direção. O que é extremamente confuso, porque parece que nós a criamos. Ela precisa da gente de uma certa forma, porque o que a gente escreve, o que a gente pensa, ela se torna realidade. Mas, ao mesmo tempo, ela tá tentando nos parar? Eu não tô compreendendo o que tá acontecendo. Nem o fato do FBI do nada aparecer em uma busca incansável em cima da gente. E, aparentemente, a sombra se proteger a gente do FBI? Tá tudo muito confuso. A gente ainda tá tentando localizar a nossa esposa. que o último contato com ela foi apenas uma ligação com uns palavreados e umas falas completamente sem sentido. Será que tá viva? Não tá? Vamos descobrir. Se você gostar dessa gameplay, você pode se inscrever no canal, curtir e comentar o que você tá achando. Essa é das melhores formas, grátis, de apoiar a continuidade do nosso canal. Pra você continuar vendo gameplays incríveis como essa. Voltamos aqui pra jogar mais um pouquinho da última parte. Conseguimos uma lanterna nova, mas a situação tá tão estranha, gente. O FBI tá perseguindo a gente. A situação tá tão... bizarra, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, pra ser sincera pra você. É... Parece que... Pô... De onde que ia que queimou a nossa luz, segura? Ótimo. A morte já quer nosso corpo, ó. Eu tô muito confusa, gente. Eu tô muito confusa. No... No que fazer, pra onde ir, sabe? Pô, mano. O que tá acontecendo com você, Alan Wake? Aqui. O que tá acontecendo com você, rapaz? Ó, não consigo pegar mais nada. Vamos embora, gente. Vamos embora. Ah, legal. Ah, legal! Ai! Ai! Explode, explode! Explode! Cai fora, cara! Olha, o cara tentando... Ah! Deu pra explodir os bagulho! Da hora. Boa! Pelo menos a gente conseguiu resolver o que precisava de resolver. Esse daqui já foi. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar o que eu... Uma pilinha aqui. Para abastecer. Ah, que isso? Cai fora. Cai fora. Cai fora. Sai fora, seu ridículo! Meu Deus, gente! Quase morri! Nossa, não tá dando, não. Cancela. Cancela esses monstros. Na luz você consegue machucá-los. Pois é, né? Mas essa luz tá difícil aí. Vou falar pra você, colega. Tá difícil entrar em contato com essa luz? Meu Deus, tô aguentando não. Posso falar pra você? Bom, pelo menos você recuperou minha luz, minha vida aqui. Obrigada. Obrigada, energia elétrica. Thank you so much. Uma página do manuscrito. Não aguento mais achar essa porcaria de manuscrito, gente. Ah, pronto. Vai ter coisa. Esse ambiente aberto é enorme. Ah, olha só. Que cônico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai! Ai! O que é isso? Ai! 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 O que é isso? Ai, eu fui esmagada! Pronto. Buguei! Ai, tá entendendo? Sai fora! Pronto. Ai, gente, eu não tô entendendo nada. A escuridão tomando conta das coisas pra me agredir, velho. Olha que absurdo! Que isso, gente? Que isso? Que coisa horrível! Que coisa absurda! Repreendido, velho! Nossa, deu muito certo. Ainda bem que eu buguei a máquina amaldiçoada. Gente, é que vocês têm que entender que o demônio não é muito inteligente. Então, se ele trava, ele trava e sofre, entendeu? E acabou a alegria dele. Acabou tudo dele, entendeu? E não tem como. E é isso mesmo. É... Deixa eu... Continuar aqui. Perdão, gente. Confundi. Eu achei que eu tô recebendo uma ligação, mas eu não consigo atender agora, gente. I'm working, bitch. Vou abrir. Opa! Mais umas pilhas alcalinas aqui pra gente. Pilhas. Gosto. Opa, olha o cafezinho. Pra ficar awake, né, gente? Café pra ficar awake. Eu até passei um café pra tomar nessa gameplay. Porque eu acho que o... Ai, será que eu consigo dirigir? Acho que inclusive o jogo quer que eu dirija, né? Então, bora dirigir. Ai, é cutscene agora. Tá bom. Tá bom. Eu também nunca fiquei tão feliz em ver o sol como nesse momento, viu, Alan Wake? Vai tomar meu cafezinho aqui pra manter awake. A maca do falecido. Caneca do falecido. Ai, finalmente. Um pouquinho de luz. Ai, a gente vai entrar numa mina abandonada. Que provavelmente é escura. E é aí que a gente vai tomar no fiofó. E, pelo visto, eu perdi minhas armas. Perdi tudo, né, gente? Vocês já repararam nisso. Ele entrou dentro do carro. Ao invés de trazer com ele tudo que a gente conseguiu coletar, ele largou dentro do carro. Alan. Sinceramente, Alan. Você não se ajuda, meu querido? Você não tá se ajudando. Agora a gente vai descer... Por esse caminho como as bruxas de Oz. Em busca... De uma resposta. Em busca da nossa esposa. Olha, gente. Tem muitas respostas não respondidas nesse jogo. E eu espero que, pelo menos, até o final desse jogo... A gente tenha... Algo que faça com que... Algumas das nossas questões sejam respondidas. Por mais que eu saiba que tem o Alan Wake 2. Agora, recentemente, foi anunciado que a gente vai ter a DLC em outubro. Que é a Alan Wake 2. The Lake House. Que, ou seja, a casa no lago. Essa casa no lago que a gente alugou aqui pras férias e que sumiu. Então, eu sei que muitas coisas ainda vão ser respondidas nos próximos jogos. Mas, mano... Tá difícil, hein? Me falaram também que dentro do universo de Alan Wake tem... Assim... Não dentro do universo. Tem o jogo Control. Que é um jogo legal. Que é um jogo que eu já joguei. Inclusive. Quando eu tinha meu Playstation 4. E que eu tô pensando em trazer também pra gente poder jogar aqui depois. Será que dá pra gente dirigir? Por que a gente largou o outro carro pra poder usar esse carro, gente? Não entendi. É pelo menos melhor dirigir do que... Meu Deus. É melhor dirigir do que ficar andando, né, gente? Eu acho. Dirigir esse que ele é um beck velho. Chegamos num local aqui com outro carro. E dá pra dirigir esse outro carro também. Tá bom. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ó, tem um radinho. Esse é o Pat Main, e você está ouvindo o KBF-FM. Gente, eu quero te desculpar por meio que abandonar você à aquela música musica da noite. Mas eu fui desculpar. Você vê, eu encontrei um grande grande g-man com uma figura de trigger que poderia usar uma leitura de maneiras e um boote em ass. Não necessariamente nessa ordem, não. Gente, eu sei que não estou sendo muito informado aqui, e eu desculpar por isso. que eu realmente deveria só manter quieto, mas... Eu estou tão fechado agora, porque algumas pessoas não deveriam estar carregando padrões. Eu estou só feliz que o nosso Sheriff Breaker estava lá para desculpar as coisas. E se alguém que eu conheci na noite está ouvindo, deixa eu só dizer... Eu estou desculpa se a minha boca tiver você em problemas. Eu tenho certeza que você não é o cara ruim aqui. Deus te abençoe, filho. Espero que você conheça o que você está fazendo. Agora... Um pouquinho de música. No último episódio, a gente viu que a gente foi lá na rádio, né, gente? E... Tipo assim, a Polícia Federal apareceu lá instantaneamente, parecia que eles estavam até teleportando para a nossa região. Eles teleportaram para onde a gente estava e começou a dar tiro na gente! Assim, na maior, sabe? Eu não estou entendendo qual é a da polícia desse desejo de ficar dando tiro na gente. Não tem lógica isso, sabe? Não tem lógica. Oi, Juan. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Gente, eu vou pegar esse outro carro. E eu não sei... Ah, para lá não é. E para cá? O que tem para cá? Para cá é um caminho que não dá para fazer. Então, vamos pegar esse outro carro. Bora para a mina. Ó. Parece um caminho para lá. Não tem, não. Vamos seguir o caminho para a mina, então. Ver o que vai rolar por lá. Já trabalhei na polícia, não tem lógica nem na vida real. Ai, olha, Juan. Estou revoltada. A polícia do nada chegou dando tiro na gente. Tipo, eles não explicaram. Eles não deram voz de prisão. Eles perseguindo a gente dando tiro. Tipo, como assim? Uma pessoa está fugindo, você vai ficar dando tiro nela? Se ela está desarmada? Eu não entendo essa. Eu nem sei se podia. Pode atirar em uma pessoa que está desarmada fugindo? Tipo, que loucura é essa? Não é o uso excessivo de força letal, não? Eu acho que tem alguma coisa assim, não tem? O uso excessivo de força letal. Porque, mano, eu acho absurdo. Pera, esse é o local que a gente já passou? Não, não, não. É o KBF FM. Espero que você tenha gostado desse tune. Agora, Doc. Você estava falando sobre a vida e encontrar aquele alguém especial. A pessoa especial. A pessoa especial. Você estava falando sobre isso. Eu estava dizendo que eu não compro. Olha, para mim, isso é estranho. Porque eu sempre peguei você como um romântico sem esperança. Você me pegou lá, Pat. Mas eu acho que o amor é onde você vai procurar. E você precisa fazer muito de procurar, claro. Mas a ideia é de que existe uma pessoa certa para você. E que se você perder a chance, você nunca mais encontrará e será eternamente incompleto. Digo, você não acha isso deprimente? Ou até um pouco infantil? O mar está para peixe. Olha, eu concordo com ele, gente. Então, aparentemente, o pescador tem uma analogia de pesca para tudo. Mas não acha que isso que você está dizendo um pouco... Bom, não. O que eu quero dizer é que a probabilidade de achar o amor não se limita em essência. É o encontro ao acaso. Bom, eu acho que essa é uma ideia legal. Mas me deixe dizer algo pessoal aqui. Hã? Bom, eu não discordo de você exatamente. Mas não consigo encaixar isso com o que eu sinto. O que eu sentia para uma certa pessoa. Porque ela era a pessoa certa para mim. Certeza. E ela... Eu deixei ela se dissonciar de mim. Talvez eu não tenha me esforçado bastante. Não sei. Mas bem... Desde então... Isso já faz muito tempo. Mas desde então... Não houve mais... Ninguém. E não igual a ela. E eu não estou dizendo que eu estou preso a ela ou não segui em frente. Eu gosto da vida que eu tenho. Mas sinto falta da forma com que ela me completava. Um coração não se distancia. Desculpa, pessoal. Tive uma experiência meio assustadora ontem à noite. E digamos que isso tenha despertado algumas coisas. Entendi. Olha, em relação ao que ele falou... Eu não acho que ninguém substitui ninguém. Mas eu também não acho que tenhamos apenas um grande amor na vida. Eu acho que essa é uma idealização construída por um senso social que não traduz a realidade. Por que estaríamos limitados a encontrar apenas uma forma de amar apenas uma única pessoa que consiga nos fazer sentir amado e que nos faça viver experiências únicas? Claro. Uma relação não vai ser igual a outra. Porque as pessoas não são umas iguais às outras. Mas eu não acho que isso significa que um amor é menos impactante do que o outro. Cada um tem sua característica pessoal. Cada um tem sua forma de se expressar, de se encaixar na vivência do outro. Não compreende. Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. Achei legal essa pontuação que eles trouxeram. Peraí... Hum... Não, esse é outro caminho. Olha a página do nosso livro. Ainda bem que eu dei uma subidinha. Dessa vez, pelo menos eu subi, né, gente? Da última vez que a gente ficou andando de cara de noite, tinha muito bicho maldito querendo matar a gente. E eu não fiquei dando voltinha pra cima e pra baixo, não. Porque eu não tinha... Eu não tinha... Não tinha nada, né, gente? Não tinha pistola. Não tinha... Não tinha lanterna. Então eu larguei mão mesmo. Perdi as folhas lá. Espero que isso não impacte no final do nosso jogo. Mas eu particularmente acredito nisso, sabe? Até mesmo eu não acredito nessa coisa de amor para sempre, amor para a vida toda. O amor evolui, você evolui. Às vezes tem pessoas que estão pra estar por momentos na sua vida. Às vezes nós mudamos, não nos conectamos mais com uma pessoa que um dia a gente já se conectou muito. Às vezes é triste. Pô, super triste, mas... Isso não te impede de conhecer outras pessoas especiais. Né? Olha uma folhinha aqui. Gente, eu vou dar uma pesquisada geral no que tá acontecendo aqui, porque eu não quero... Opa! Eita, cutscene. É, os processos estão procurando por você. É, os processos estão procurando por você. Não, você é muito burro. Por que você foi esperando anoitecer? Porque você não entrou na mina? Nossa, até tremeu a tela. Nossa... Nossa, esse sequestrador é um escroto. Eu quero o manuscrito. Não me deixe esperando, Wake. Olá? 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 Olá! Eu vou matá-lo. É, eu sei que você tem que chegar na... Ah, legal. Legal. O capê tá batendo em tudo, gente, quebrando tudo. Bem legal. Saboroso, mano. Tô contente. Ai, eu vou ter que descer por aqui? Entendi. Tá certo então, Alan Wake. Opa! Ai, não tô gostando. Um cafezinho! Sinceramente, Alan Wake, não gostei. Abri a portinha. Ainda bem que ainda tinha eletricidade nesse local, né, gente? Ponto de controle alcançado. A sombra está por todo lado. Ai, gente, tô nervosa. E vai ter treta, porque... Olha isso. Nossa! Um baú de munição. Ou seja... O que é isso? Ô, bicho ridículo! Queima! Nossa! Joga mãe! Nossa! Isso é muito ridículo, cara! Nossa! Isso é muito ridículo, cara! Apareceu mais coisa. Mano, ele jogou um carrinho em mim! Tá de brincadeira que jogou um carrinho em mim. Ah! Meu Deus! Vamos! Jogou um carrinho em mim, gente! Onde já se viu um negócio desse? Vocês viram essa palhaçada? Muita palhaçada! Homem! Vamos! Ai Ha 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 Ainda bem que eu tô protegida aqui, né Ha 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 Sai fora, seu ridículo Ah lá Ê Ridículo O que você vai jogar, escuridão ridícula? Vai Joga sua mãe Que ela é imunda Sai fora Insurdo Jogou o carrinho Jogou quatro, cinco pessoas em cima de mim Granada de atordoamento É tão legal, ela é tão poderosa Eu amo Eu vou guardar O que é isso? Ah, pronto O que é isso agora? O que é isso aqui, amor? É uma trap? Que desgraça é essa? Estão fazendo armadilha agora? Seus bichos feios, nojentos, ridículos Seus mocréios Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui Inferno Vamos, gente Bora seguir o rumo Que isso? Ah Carrinho doido dentro do vagão, gente Tentando me agredir dentro do vagão Nossa, escuridão Mas que é burra demais, né Isso Isso, vai Isso Pronto Ai, como é tonto Besta Ai, ele abriu Ai, caí Ele com a rodinha ali dentro, gente Escuridão besta mesmo, viu Tô falando pra vocês, gente Que o demônio é burro O demônio é burro Vai, rodinha Aparece aí Ah, pronto Calma, mas aí você fez trap pra mim também, né Ridículos Mas aí você fez armadilha pra eu cair e não ter visto a sua rodinha ali atrás Que mundíssimo, viu Ah, pronto O que é isso? O furacão, essa porcaria, o que é isso? Ai, não gostei Cancela Pode cancelar, que eu não achei legal Tá eletrificado Esse ambiente aberto aqui tá com uma cara de que vai ter um monte de bicho fedido spawnando Vocês não tão com cara? Olha o tamanho desse lugar aberto Ó Foi só eu falar Mano, tem muita gente vindo Tem muita gente vindo, gente Meu Deus! Tem muita gente vindo, gente Meu Deus do céu! Eu sabia que eu tinha que guardar aqueles flores. Nossa, gente! Eu tô querendo... Eu queria ir lá pro fundo pra ver se tem alguma coisa. Mas... Ai, e se eu for dirigindo o carro? Talvez era pra eu usar o negócio da bateria do carro, né? Nem era pra eu... Nem era pra eu poder gastar minhas armas macetando todo mundo. Talvez eu deveria ter usado o meu carro pra esmagar o pessoal, mas tudo bem. Deu tudo certo no final, né, gente? Meu pai amado! Nossa, garota! Sinalizador! Sinalizador! Deixa eu recuperar minha vidinha aqui. Ufa! O respiro, né, gente? Respiro, gamer. Desligar a energia. E agora é pegar o carro e dirigir de novo, porque eu sei que vai ter um monte de bicho. Eu tô ouvindo. Ó! Ai! Ainda bem que carro aqui é imortal, né? Tipo assim, carro não tem vida. Ó! Ah, não! Ah, não! O carro tem bateria, mas não tem vida. Gente, a escuridão levitando as coisas pra atacar. Tipo, que coisa é essa? Atropelou, atropelou, atropelou. Não! Ah, trope! Gente, eu tô achando que tem vida assim no meu carro, viu? Ih, quebrou. Tinha vida no meu carro, velho! Mano, vocês são escrotos! O que você quer saber? Tchau! Cansei de brincar com vocês. Sabe o que que é isso? Cansei! Ridículos! Nossa, gente, vocês são muito escrutos. Vocês não sabem brincar. Eu não sabia que o carro tinha vida infinita, não. Achei que o carro tinha vida infinita, gente. Ai, escurinho! Eu fico com medo desses locais, assim, que tem essas dobrinhas, porque sempre tem, gente. Sempre tem um cão. Nossa, é de brincadeira comigo. Perno. Oxi Falei pra vocês que sempre tem um cão E ele se esconde Nesses cantinhos O cão é previsível, gente O cão é previsível E eu Fico assim passada Com o quão previsível esses ridículos são Não tem noção de nada Não sabe como surpreender uma gamer Deixa eu Abastecer todas as minhas armas Porque se eu precisar de usá-las Eu não serei surpreendidas Né, meus amores Gente, eu não consegui sair nem do local Da mineradora ainda Vocês tem noção? Eu tenho um caminho muito gigante Pra conseguir chegar até o Sequestrador fedido Ah, pronto Vem Ainda bem que eu sou gamer Não confie em ninguém Na escuridão Concordo Concordo Nossa, gente Quando a gente terminar a nossa missão de achar a nossa esposa Não vai sobrar ninguém vivo nessa vida Nessa vila, né Porque se cada pessoa que eu tô acabando Que vira sombra É alguém que a escuridão dominou Nossa Não vai ter mais morador na cidade Follow Siga Siga, gente Ó, é cheio de cocô preto Ai, quero nem saber Vou ficar escondidinha aqui, ó Dentro da casa Ixi Não consegui abrir a portinha Por quê? Tá pronto Ainda bem Deixaram um monte de Ai, meu Deus Sei nem pra onde ir Vamos descer Ó o cocô preto Eu ainda não sei o que que é esses cocô, gente Eu não sei se eu deveria estar quebrando eles Se eles se transformam em gente depois Se eu não fizer, sabe? Eu só sei que toda vez que eu encontro esses bichos Esse cocô pretinho que queima Eu derreto Porque eu tenho a impressão de que ele vai se transformar em gente Me segue o topo plasma Ah, legal 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 Vocês gostam de De ficar machucando as pessoas, então É algo que vocês gostam de fazer Bora, gente Um tirinho pra você E pra você E pra você também Toma tiro Toma tiro Opa Gente, é muita gente Que isso, velho Nossa, eu vou tentar lurar eles pra cá E... Era o jeito, gente Eram dois bichos de nível forte Eu não ia conseguir acabar com todos eles de uma vez com bala Eu ia perder todas as minhas balas E tem mais gente aqui Mano, o que que tá acontecendo? É muita gente Que isso, velho? Eu não entendo por que que a escuridão supostamente quer me matar Sabe, por que que ela tá tentando fazer tudo isso comigo? Se parece que sou eu que tô dando vida a ela Olha, tem um negocinho de café ali, hein Bora subir Pegar nossa garrafa de café Opa Esse aqui teve um caminho Legal Achamos a nossa caixa secreta de utensílios Muito bom Obrigada, Gameplays Ah, não É muita gente Mano, essa bomba que a gente joga e explode Ela é tão forte Ela é tão boa Ai, que sabor Ai, ai Nossa, quase caí Eu não acredito Eu não acredito nisso Tentei fazer um parkour E não deu certo Vamos ir de boas, né? Ai, eu pulei de novo Não Eu morri Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito nisso Humilhação Ai, os bichão aqui doido Nossa Jogou muito na minha cabecinha Foi Deu tudo certo Vamos de boa, Brianna Bora andar bem devagarzinho, gente Pronto Deu certo Família Mano, o que que é isso, gamer? Gameplays é essa que você tá entregando hoje Brianna Deixa eu pegar aqui Umas coisas Legal Pilhas alcalines Eita A gente teve até uma melhora da nossa arma, hein, gente? Coisa boa Vindo aí pela frente Tá Se eu tenho um caminho pra lá Nossa, a escuridão chegou aqui, gente Vamos lá Até a próxima Nossa, tem que ter alguma coisa pra cá. Será que esse é o caminho? Mas ali do outro lado também parecia ser um caminho. Será que são dois caminhos alternativos, gente? Ah, legal. Legal. Puxa a mãe. Ai! Ai! Isso, velho! Ai, que menos mal. Nossa, esses bichos estão muito opressivos. Eu vou trocar por uma escopeta Pump Action. Nossa, mano. Eu não vou pra lá, não, gente. Eu acho que eu vou começar vindo pra cá e ver o que que tem aqui. Aqui os bichos. Aqui os bichão. Vai fora, velho! Aqui os bichos malditos, mano. Ai, já tô me preparando que vai vir pra cá, certeza. Olha o café. Olha o tanto! Sai fora, mano! Eu não tive que gastar de novo. Meu bagulho. Esses caras são viciados em ficar me incomodando. E aí, cão? Vinha. Olha a sua cara, seu palhaço! Olha a sua cara, seu palhaço! Vai saber, eu vou correr. Vai saber, eu vou correr. Mais bicho! Não acredito. Como é que ela fugiu de mim? Vamos embora, vamos. Porque na luz eu fico salva. Olha lá, eles lá embaixo. Eles querendo voltar. Eles vão querer voltar. Ai, gente, eu vou seguir meu rumo. Nossa, o que que tá acontecendo aqui, mano? Tá legal. Tá legal. Que merda! Que merda! Que merda! As sombras. As sombras. Se teleportando, gente. Pra cima e pra baixo. O que que é isso? Ai, pronto. Tô salva. Segue teu rumo, bicho feio! Simonista! Ai, que coisa! Pois eu tenho um ataque cardíaco. Não sei porquê, né? Legal. Legal, não. Tá ótimo. É um carro! Natural, natural. Por que não? Ainda bem que eu tenho uma árvore aqui pra me proteger. Quem diria que a melhor coisa contra o mal seria a natureza, né? Nossa, eu vou jogar aqui pra... Pros lados que tem alguma coisa pra me proteger. Uma, uma, uma... Deixa eu ver se a gente perdeu. Olha, até o momento... A gente só não... A gente conseguiu pegar a última página do episódio 3, que foi essa. A gente só não pegou a página que a gente conseguiria no modo pesadelo. Eu me recuso a jogar. Ponto de controle alcançado. Great Peak George, originalmente fundado em 1928. A cidade mineradora de Great Peak George era um dos assentamentos permanentes construído pela companhia de migração de Bright Falls para os seus trabalhadores. O cemitério próximo atesta aos perigos enfrentados diariamente pelos mineradores. A maioria dos homens que perderam a vida ao longo dos anos foi enterrado lá. Num lembrete sombrio de que os sobreviventes deveriam ter muito cuidado. Great Peak George foi abandonado praticamente da noite para o dia quando a companhia de mineração de Bright Falls fechou as portas em 1970. Tá bom. Coisa brilhando aqui, uma pilhinha. Tô nervoso. Talvez tem coisa aqui para poder explorar para cá também. Opa, olha o café. Pilhas. Não precisamos de pilhas. Mais café. Gostamos. Inclusive, gente, eu comecei a fazer um café mais ralinho, sabe? E, pô, que café delicioso, viu, meus amores? Nossa, eu comprei um café gourmet aqui na minha cidade, que é um café da Mineiro. Café Mineiro plantado no Brasil, bem torradinho no Brasil. Nossa, mas tão bom. Obrigada, escuridão. Opa, geladeiras? Ai? Ai? Eu não gosto de maldades, hein? Hoje, não. Protegida pelo... Pelo pilar de madeira. Ha, ha, ha. Você achou mesmo que você ia me agredir? Você achou mesmo que você ia me agredir? Ai, opa. Ai, que isso? Um carrinho! Gente, isso daí nem era pra ter alcançado. Carrinho fedido, nojento. Gente, como que esse carrinho me alcançou? Como que ele me alcançou, gente? Não tem lógica. Não que tenha muita lógica em um carrinho levitar, né? Mas... Ponto de controle alcançado. Ai, tem cara de que tudo isso vai levitar e vai cair em cima de mim. Falei. Eu falei, gente. Eu falei pra vocês, inclusive. Vai levitar. Vai levitar. Vai vir pra cima de mim. Vai tentar me agredir. E pelo visto... Parece ser uma força maior, né? Porque precisa de mais filha pra poder... Queimar essa escuridão dentro do carrinho. Imagina, possuía os objetos, gente. Ai, que loucura. Não, não tá dando não, gente. Alguém precisa de dar um rumo nesse lugar. Achei uma chave. Achamos uma chavezinha. Peguei aqui um... Opa, televisão. Eu não entendo. A televisão às vezes reflete a luz que eu emano pra ela de uma forma. É tão bizarra. Olha o rifle de caça. A rifle é babado, hein, gente? E se eu trocar o rifle de caça? Ah, o rifle de caça. Será que o rifle de caça é mais forte do que a escopeta pump action, gente? Eu acho que o rifle é mais forte, né? Porque o rifle é pra caçar mesmo. Deve ser um tiro bem mais... Pou, né? Bom, espero que sim, gente. Mano. Essa escuridão quebrando tudo, velho. Que loucura. E vamos tentar achar não... Sinceramente, gente. Vocês fariam isso pela esposa de vocês? Assim... Acho lindo amor e tal e pá. Acho linda essa coisa de amor e pipipipopopó, mas, velho... Tem que dar uma hora e tem que dizer assim, basta, né? Basta! Ah, quer ter... Nossa, tudo isso porque você quer ficar com a minha esposa? Fique com ela, então. Oxe! Eu não vou ficar brigando por ela, não. Quer jogar um carrinho em cima de mim? Quer me dar tiro? Mano, quer ficar jogando foice na minha direção? Fique com ela. Que isso? É demais. Ah, legal. A porcaria de corvos. Esses corvos são tão chatos, gente. Eles ficam atacando a gente, machucando a gente, atrapalhando a gente de andar nos locais. Aí eles vão dar uma volta e vai vir com tudo pra cima. Falei? Não falei pra vocês, meus amores? Eles iam vir com tudo? Olha lá, tá vindo, ó. Aí, quando queimam um pouquinho eles, eles somem. Cara, vocês são ridículos. Sai fora! Corvos malditos! Corvos! Corvos! Corvos, vocês têm que parar, cara. O que vocês estão achando que vocês estão fazendo? Vai seguir teu rumo! Eu vou entrar e vocês fiquem aí fora. Quero nem saber. Quero nem saber de vocês. Corvos fedidos. Parniças. Saimonistas! Ai, tô perdida. Vamos. Floresta, caverna. Pô, caverna tá boa pra viver, hein? Túneis vão para o caldeirão. Pra caudron, caudron lei. Minha esposa? Ixi, eu vou pelo outro lado, então. Se tá sussurrando meu nome, eu vou pro outro lado. Quero nem saber. Tá lá, gente. Tá me chamando. Tá lá, gente. Eu tô embora. Eu não tô te ouvindo. Oba, sinalizador. Uma página! Uma página, municiones. Eita, tá tremendo tudo, gente. Legal. Nossa, desmoronou tudo. Legal também. Achei fofo. Nossa, é muita gente! Isso! Meu Deus! Será que eu vim pra um lugar errado, gente? Minha! Um... Então... Não é quebolista. Nossa, esse rifle de assalto é bem mais forte Dois desse tiro já eliminou o gigantão Será que eu deveria ter ido pelo outro local primeiro? Não sei, vamos descobrir, né? Mas pelo visto eu acho que não, porque foi aqui que a gente achou a página e tal Enfim, bora seguir nossa trajetória aqui Ver o que vai acontecer com o senhor Alan Wake Meu Deus do céu Nossa Mó puzzle agora, chegamos no momento do puzzle, gente Chegamos no momento do puzzle Mas a mãezinha é esperta, vai dar tudo certo Vamos, senhor Alan Elevando Opa Tá bom assim Ok Flow Oxi Será que tem coisa pra cá? O que pode ter aqui? Tem coisa aqui desse lado? Ah, entendi Tá certo Puxa aqui Pronto Tô ouvindo barulho da madeira batendo Nossa senhora, Alan Wake Eu fico imaginando O que tem acontecido com essa história Se o Alan, tipo, só fala assim Ai, não quero Vou lá Retira a própria vida Ok, acabou essa história Acabou Acabou a diversão Acabou a escuridão Acabou tudo Ou seja Todas essas pessoas Só perderam toda a existência dela A vidinha delas Porque o Alan Wake Porque o Alan Wake Não tem coragem de ir lá E barbarizar a si mesmo Então tá Parece que tá tudo vivo Em volta da gente, né As paredes As madeiras Tá tudo Tem alguma coisa acontecendo Chuta Ai, que pezão enorme Deixa eu ver o que tem aqui no alto Antes da gente seguir, gente Às vezes pode ter uma 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 folha Mais munição Que a gente sempre gosta, né Tem coisa ali Tenho certeza Tem uma escada aqui, ó Pegar essa escadinha Subir Pra gente ver O que tem aqui no alto Deve ter algum Uma coisa boa Ah, uma folhinha Claro demais Mas Importante, né Pra nossa história Ah, olha só Estamos pegando aí As folhas Mas pelo visto Tá faltando folhas, né Gente Nossa Que rolê, hein Que rolê, meus amores Pula Bora, bora Alan Wake Temos tempo pra ficar perdendo Aqui Não Você não tá de férias Quer dizer Você tava de férias, né Mas as suas férias Foram canceladas Por uma senhora Muito Da Da Maldosa Mas luz Segura Ótimo Ai, meu Deus Certeza A minha Certeza Absoluta Dos corvo Fedido Vai querer Ficar me agredindo Você acha Que a escuridão Vai deixar eu pegar Esse carrinho De boas É óbvio Que não Vou pegar meu teleférico Aqui do Marçal Aí, ó Gente Queima 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 Que eu não quero nem saber Queima Queima Ó o teleférico Ó os pombo Ó os pombo Não, os corvo Fudido Foi embora Ah Ah, legal A chance Se você Legal, legal É, eu Fim Tipo Cé 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 Escuridão Ê Ê Eu não tô Pra brincadeira Não, mano Eu dou tiro Véi Sai fora Que isso Nossa Essa escuridão Tá muito Que muito Mas vocês Vocês percebem Que ela Tipo assim Ela quer me machucar Mas ela Não me machuca Porque se realmente Quisesse Me barbarizar Bem Barbarizado Ela poderia Fazer bem feito Entende? Eu não sei Tá estranho Tipo Ah, eu quero te amedrontar Mas eu não quero Acabar com você De verdade Eu não quero Que você Eu não quero Que você Pare De imaginar De escrever Compreende Opa O que que é isso? O que é isso, gente? Alguém me explica o que tá acontecendo? Não tô gostando O que que é isso? O que que é isso? Eu amasteci a... O que é isso? Nossa, velho Cada momento É um momento de tensão É um momento de Algum inimigo tentando fazer um mal pra gente Sabe? Isso Vou seguir o rumo de vocês, gente? Me deixa em paz Eu não tenho uma esposa pra cuidar, não? Eu tô tentando ir atrás da minha esposa Se eu tivesse uma casa Um chão pra limpar Sabe? Uma roupa pra passar Eu tenho meu cesto cheio Não quer lavar minha roupa, não? Seus pedido Vou embora, gente Eu posso evitar de conflito? Eu vou evitar Ah, pronto Ah, pronto Ah, eu não consigo correr, gente O jogo não tá me deixando correr É pra eu andar bem com calma Hummm Olha que gostoso Pô, mas Olha, foi sacanagem, hein? Coitado dos mineradores Sobrou nada pra trajetória deles O importante é se esforçar, né, gente? Opa Opa, tem coisa amarela aqui Tem coisa amarela aqui Aham Um bausão Legal Beleza Beleza Opa, aqui não dá pra ir Ah, meu Deus Pra onde que nós vai, então? Ah, aqui por baixo Olha a folhinha Mais uma página Mais uma página desse manuscrito Mas a gente não escreveu o manuscrito A gente vai chegar lá Mostrar o manuscrito pro cara O cara vai falar Pô, não tá pronto Aí ele vai pegar, picotar Patear a nossa esposa Fazer um patê dela E aí? E aí? Nossa O chute do Alan Wake, gente Essa perna dele tá tão torneada De tanto que ele corre Que tá, assim, um espetáculo Uma experiência, assim, olha De outro nível Ah, eu vou ter que dar a volta Pra pegar minha garrafa de café Que eu já vi que tá ali Eu sinto sua falta, Tom Você escreveu isso? Tom, 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 Tom Tom CW e TZ Você falou comigo na TV, Tom Oxe. Quem é esse tom, gente? Papinho mais estranho. Olha o tirinho. Revolver! Munição de escopeta. Gostamos de munição, né, meus amores? Quanto mais, melhor. E olha, a gente não conseguiu pegar o café que tá lá do lado de fora. Será que a gente vai descer? Tudo que sobe, uma hora tem que descer, né, gente? É. Tudo que sobe, uma hora desce. Ah, é outro grandão ali. Ai, sai fora, seu ridículo, seu mal amado. Você não tá vendo todos os seus amigos indo embora? Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa comigo? E aí, me... Que isso? De onde você veio, seu ridículo? Ai, eu não gostei. Não, esses caras não têm noção do ridículo, gente. Tá vendo massacrar todo mundo. Custava eles se unirem e falar assim... Não, chega. Realmente, gente, nós tentou. Não tá dando certo. Ele continua a matar a gente, continua a matar meus parentes. Vamos parar? Vamos parar um momento? Vamos parar e refletir, sabe? Nossas atitudes. Os caminhos que estamos tomando. Não tá dando certo. Deixa eu... Abastecer essa arma. Quero deixar no jeito quando for precisar de mais um. É um... Provavelmente é um barquinho mesmo. Mais uma página. É você. Ei, eu estou aqui. Eu estou indo. Não, não. Afaste. Desculpa. É tarde. O vó não sabia quem ele era. Eu não sabia. Eu sinto que eu não sabia. Nós não temos a sua filha. Nós não sabemos onde ela está. Ela se afogou? Que história é essa? O que esse cara tá falando, gente? Eu não tô entendendo. A escuridão? A escuridão tá nele. O que é isso? Caiu no lago. Meu Deus. A Bélia puxando a esposa dele pro fundo do lago, gente? Alan, o que tá rolando, velho? Alguém meteu a mão pra tentar salvá-lo. Uou! Finalizamos, então. Mais um episódio de Alan Wake. E vem aí, meus amores. Vem aí. Episódio 4. Episódio 4. Episódio 4. A verdade. Só que a gente vai ver tudo o que vai acontecer nesse episódio no próximo. Obrigada por você ter assistido, gente, até aqui. Lembra que você pode se tornar membro por apenas R$1,99 ao mês clicando no primeiro link da descrição e vendo mais detalhes sobre isso. Espero que você tenha curtido essa jornada, se inscrito, curtido e comentado. E é isso. Dois beijos pra quem quiser. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!